Se você não está dançando Então você está por fora Se você não sai de casa Então faça isso agora Vai ficar aí sentada Vendo a vida numa tela Seus amigos nunca viu Nunca abra essa janela Eu queria ver você Abrir a porta Eu queria ver você Dançando agora Quanto tempo está perdendo Jogando a sua vida fora Se você quer ficar por dentro Então sai e pense agora Eu queria ver você Abrir a porta Eu queria ver você Dançando agora Eu queria ver você Abrir a porta Eu queria ver você Dançando agora Eu queria ver você Abrir a porta Eu queria ver você Dançando agora Eu queria ver você directions Abrir a porta Eu quero ver você Tá muda Eu queria ver você Eu queria ver você Transcrição e Legendas Pedro Negri